Save the Wagons, é o nome que a gente fala para tradução em português, salvem as peruas. Está aqui um baita exemplo de uma extremamente legal e bem configurada. Estamos falando hoje de mais uma novidade aqui no nosso estoque, uma Audi RS4 Havan 2021, um carro com uma preparação para lá de interessante. Esse carro aqui originalmente tem um motor 2.9 V6 Biturbo de 450 cavalos, que inclusive é o mesmo da Porsche Cayenne, da Porsche Panamera, tá? Mas esse carro aqui está com uma reprogramação, estágio 2 Plus da Pit Stop Shop, elevando a potência para 600 cavalos, potência de RS6 na RS4. E falando de torque, seus 60 kg de torque passaram para 80 kg de torque. Então, carro sensacional. Um baita esportivo aí, uma baita perua para representar esse nome aí Save the Wagons, ainda mais com o bagageiro aqui, que mostra para que esse carro é feito, para fazer longas viagens, confortável, aí com toda a família, baita espaço, né? Carro sensacional para você passar de 300 km por hora, quando estiver atrasado, para fazer aquela viagenzinha, né? Carro maravilhoso. Essa cor aqui desse carro é linda demais, se estão aí de vermelho, essas rodas aqui nem se fala. Os freios RS Performance, tração integral, integral, 4 carros sensacionais. Ele faz aquele grafismo aqui nos faróis, quando você liga, desliga o carro. Legal demais. Esse bagageiro aqui também nem se fala, né? Muito bacana, original da Audi. Isso daqui é uma nota, tá? Vocês não têm ideia o quanto que é caro um bagageiro desse aí, tá? É legal demais. Vou mostrar aqui para vocês, porta-mala, com acionamento elétrico e um baita espaço aí de bagagem. Um carro muito bacana. Mas vamos mostrar ali dentro daqui a pouco para vocês. E olha essas bocas de escape gigantesca aqui. Esse carro que está com downpipe aí, como eu disse a reprogramação, vou deixar o Ronco aí passando para vocês. Está maravilhoso. E olha essas bocas de escape gigantesca aqui. E é isso aí, né? Fora esse Ronco, carro com espaço maravilhoso interno, teto panorâmico, Audi Open Sky, os bancos de detalhamento aqui em Alcântara com couro, muito bacana. E o espaço interno desse carro é um absurdo, gente. Eu tenho 1,80m, banco regulado para mim. Olha a espação. É muito grande, né? Ar-condicionado, digital aqui atrás. Saídas USB tipo C para carregar seus smartphones mais modernos e até os seus notebooks também. Painelzão aí. Já vamos ligar. E olha aqui a iluminação de LED ao redor do carro. Muito bacana. Vamos ali para frente agora. Olha só que maravilha esses bancos em RS. As costuras em Alcântara. Aqui a Alcântara no meio, porque a roupa na Alcântara é áspera, então gruda, tá? E o couro fica deslizando. Isso daí dá mais esportividade, porque a roupa de você fica presa no banco. Então aí você se agarra literalmente. Muito bacana. Eu adoro esse efeito aqui da Alcântara, que nem aqui não é porque dá manchado. É assim, ó. Alcântara, você passa, ela vai ficando com esse efeito. É muito lindo, é muito legal. Os bancos elétricos, painel digital e o ronco desse carro, que vocês já ouviram, né? Deixei para mostrar mais cedo. Mas olha só. Que absurdo que está esse ronco desse carro. Maravilhoso. E com a válvula, ela fechadinha, fica perfeita para usar no dia a dia. Painel aí, como eu disse, digital. Aqui a gente muda os modos de amostragem. Bem legal, bem fácil de se mexer. Muito bacana aqui, ó. Mostra torque, potência que está desempenhando. Bem bacana isso. Painel digital, configurável. Tudo aí que desconfigura seu perfil de uso. Apple CarPlay, bem completo. Ar-condicionado digital dual zone. O carro conta com câmera de ré também. Acabamento aqui em black piano. Porta objetos, câmbio, em couro. Aqui carregamento para indução para smartphone. Bem bacana. E é isso aí. Vídeozinho rapidão dessa Audi aí. Tão rápido quanto esse carro chega aí nos seus 200, 300 por hora, né? Mas é isso aí. Vídeo bem rapidinho. Mostrando o ronco para vocês. É isso aí. Para mais informações, aí de contato. Pegamos o Equilatrix. Se necessário, levamos o carro para você. Integramos no Brasil inteiro. Forte abraço a todos e até a próxima.